Eita que todo castigo pra cor não é pouco meu irmão, aguenta peito ré Essa noite eu chorei na cama, abraçado ao travesseiro Quando se perde alguém que a gente ama, é natural entrar em desespero Eu já não sei o que fazer, ela não quer mais voltar É o fim de uma história de amor, que se meu coração bandido se repreende a contar É o fim de uma história de amor, que se meu coração bandido se repreende a contar Tinha tudo nas mãos e ao mesmo tempo nada Por não valorizar o amor que ela me dava Cachorro, safado, malandro Pra mim todo castigo é pouco e eu só tô pagando Cachorro, safado, malandro Pra mim todo castigo é pouco e eu só tô pagando Fábio Mesquita, Mesa Viva, 5% Boteco Pra piorar hoje eu fiquei sabendo Que ela já está namorando Que ficou noiva e mês que vem se casa E vai me mandar convite para a cerimônia Não tá nem aí, só quer me ver sofrendo Continua pegando o pesado Mesmo apanhando deste jeito eu sinto Que ainda gosto dela e estou apaixonado Tinha tudo nas mãos e ao mesmo tempo nada Por não valorizar o amor que ela me dava Cachorro, safado, malandro Pra mim todo castigo é pouco e eu só tô pagando Cachorro, safado, malandro Pra mim todo castigo é pouco e eu só tô pagando Cachorro, safado, malandro Pra mim todo castigo é pouco E eu só estou pagando Não me pergunte por que é que estou chorando Não me pergunte por que estou sofrendo assim É que a saudade que eu sinto me apavora Não vejo a hora desta dor chegar ao fim O meu castigo é beber apaixonado Fui desprezado por alguém que eu amei Eu não consigo aceitar que o outro homem Seja o dono da mulher que eu mais amei Se ela soubesse o quanto eu estou sofrendo Vivo bebendo dia e noite sem parar Por mais que eu beba ela não sai da lembrança Tenho esperança de um dia ela voltar Sentou na mesa e mais um copo de bebida E minhas mágoas eu começo a afogar Ah se eu pudesse encontrar com meu amor Meu sofrimento seguiria se acabar Ah se eu pudesse encontrar com meu amor Meu sofrimento seguiria se acabar Ah o sofrimento que não se acaba meu Deus do céu É só enchendo e derramando O meu castigo é beber apaixonado Fui desprezado por alguém que eu amei Eu não consigo aceitar que o outro homem Seja o dono da mulher que eu mais amei Se ela soubesse o quanto eu estou sofrendo Vivo bebendo dia e noite sem parar Por mais que eu beba ela não sai da lembrança Tenho esperança de um dia ela voltar Sentou na mesa e mais um copo de bebida E minhas mágoas eu começo a afogar Ah se eu pudesse encontrar com meu amor Meu sofrimento seguiria se acabar Ah se eu pudesse encontrar com meu amor Meu sofrimento seguiria se acabar Ah se eu pudesse encontrar com meu amor Meu sofrimento seguiria se acabar Fábio Mesquita Mesa de bar Mesa de bar 100% Boteco Seria tão simples Por uma pedra em cima desse amor Seria tão bom Olhar pra você e dizer Acabou Mas meu coração Te quer do meu lado Mesmo sofrendo Sendo maltratado Não tem quem segura O coração O coração Apaixonado Eu bebo cerveja Eu bato na mesa Eu grito o seu nome Eu vejo o seu rosto em todo lugar Eu bebo cerveja Eu fico de fogo No fim de semana No fim de semana Seria tão bom Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu fico de fogo Nos fim de semana Nos fim de semana A minha cama É a mesa do bar Nos fim de semana A minha cama É a mesa do bar Oh meu amigo Fábio Mesquita Obrigado Luana Magalhães Fábio Mesquita Eu posso mais Fábio Mesquita Viu comigo Quis me convencer Me expulsaram do bar Mas amanhã Eu vou voltar aqui Eu vou beber Pra me divertir Não tô nem aí Se alguém reclamar Minha mulher me deixou Estou perdido Feito sol sem lua Tô jogado aí Pelas ruas A procura de um novo amor É muito tarde O garçom já me falou Que vai fechar Pois aqui também Não posso mais ficar Não tem que sair Pedir mais uma E ele aborrecido Não quis me atender Me pediu até Por favor Pra lhe compreender Só depois que discutiu Comigo Quis me convencer Me expulsaram do bar Mas amanhã Eu vou voltar aqui Eu vou beber Pra me divertir Não tô nem aí Se alguém reclamar Minha mulher Minha mulher me deixou Estou perdido Feito sol sem lua Tô jogado aí Pelas ruas A procura A procura de um novo amor Me expulsaram do bar Mas amanhã Mas amanhã eu vou voltar Mas amanhã eu vou voltar aqui Eu vou beber Pra me divertir Não tô nem aí Se alguém reclamar Minha mulher me deixou Estou perdido Feito sol sem lua Tô jogado aí E pelas ruas A procura de um novo amor Deus me diga agora O que é que eu faço Sem ela Minha vida é um fracasso A solidão já fez morada No meu peito Ela arruinou a minha vida Deixou em meu peito uma ferida Só penso nela Não consigo lhe esquecer Ela arruinou a minha vida Deixou em meu peito uma ferida E desse jeito O remédio é beber Sinto na mesa de um bar E peço para o garçom Bota a bebida no copo Pra eu afogar Essa paixão Essa paixão me devora O que é que eu faço agora Sem ela na minha vida É beber e chorar Deus me diz agora o que é que eu faço Sem ela E desse jeito O que é que eu faço É beber e chorar Sinto na mesa de um bar E peço para o garçom E peço para o garçom É que eu faço agora o garçom É que eu faço agora o garçom Deixou em meu peito uma ferida